Gente, começando mais um vídeo no canal. Começando num lugar diferente hoje, né? Tô aqui na academia e eu não tô sozinha, gente. Olha que veio treinar comigo hoje. Oi. Gente, mentira. Eu tô sozinha assim, né? E eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu exercício que eu tô fazendo agora. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Cheguei da academia faz bastante tempo, na verdade. Tô aqui na casa do meu pai. E... Tô me assistindo aqui o vídeo no canal. O meu vídeo, né? Do meu canal. E aí eu comprei as coisas ali na Sog. Meu pai deu dinheiro pra eu comprar as coisas na Sog e na... E no Hortifruti aqui, pra gente poder fazer uma sopa hoje à noite. Então tá tudo ali no chão a sacolinha ali, ó. Aí a gente vai fazer uma sopa hoje pra gente jantar. Aí depois eu mostro pra vocês quando eu for fazer. Um banhinho no Felipe agora, gente. Aproveitar que não tá muito tarde, né? Porque daqui a pouco fica mais de noite. E aí eu ia ficar mais frio. Porque hoje tá friozinho. E olha isso, gente. Acabei de ligar o chuveiro. Nem se vai esquentar. Olha o que ele faz. Ele quer entrar com roupa e tudo. Aí na hora que eu tiro a roupa dele e vou dar banho nele, ele não quer. Mas com roupa ele quer entrar no banho. Olha a figura. Felipe do céu. Tá tão ruim de roupa? Eu não acredito, Felipe. Enfim, gente. Deixa eu trocar ele aqui. Tirar a roupa dele, na verdade, né? Pra dar um banho nele rapidinho. Ah, e outra coisa, gente. O vaso, lembra que eu comentei com vocês? Que eu tinha feito aquele negócio? Saiu um pouco da pretura, mas não saiu tudo, ó. Vou ter que colocar de novo e deixar de molho mais um tempo. Pra ver, né? Se sai. Que eu tinha esquecido, né? De falar no vídeo de ontem. Mas é isso, gente. Deixa eu dar um banho nele aqui rapidinho. Deixa eu fechar a porta. Bora tomar banho, gente. Gente, já fiz minha arte do dia. Já tomou banho, gotoso. Agora eu vou trocar de roupinha nele, gente. Colocamos roupinha mais de frio, né? Porque tá friozinho. Ai, bora lá. A sopinha já tá pronta. Olha que linda que ficou. Ó, do meu pai. Tá gostoso, pai? Muito bom? Delícia. Gente, olha que bonita. Agora eu tenho que esperar esfriar um pouquinho do Felipe. Pra poder tratar dele, né? Ele tá aqui sentadinho esperando, tá, gente? Tá até com fome. Aí aqui a panela, ó, gente. Olha que tanto. De sopa, que delícia. Caiu um grau na temperatura e a gente já faz sopa. Mas, gente, mas na verdade eu amo sopa. Eu comeria até no calor. Que é muito gostoso. Se eu tivesse uma pedrinha de gelo aqui em casa, eu colocava na sopa do Felipe, pai. Porque aí ia esfriando, sabia? Só que não tá em gelo. Eu acabei de colocar o forminho de gelo na geladeira. Aí eu colocava uma pedrinha de gelo aqui na sopa e esfriava. Tem requeijão aí? Requeijão? Tem. Gente, olha isso. O Felipe comeu toda a sopinha que eu coloquei pra ele. Você tava com fome, né, filho? Tava gostosa? Tava? A mãozinha. O joia dele é assim, gente. Faz joia pro pessoal ver. Joia. Faz um coraçãozinho pra todo mundo ver o seu coraçãozinho. Faz coraçãozinho, Pepe. Faz coraçãozinho. Olha lá o coraçãozinho do vô. Não joga, não. Daqui pra mamãe. Sabia que ele ia jogar. Faz coraçãozinho pra mamãe ver. Gente, pra não falar que ele não comeu tudo, justo a última colherada. Ele não quis. Eu até falei pro meu pai. Nossa, é até engraçado, né? Justo a última ele não quis. Vamos ver se ele vai querer agora. Quer? A última. Não, quer. Tá até fazendo... É, já tá cheio, né, filho? Fala assim, mamãe, já tô satisfeita. Tô com minha barriguinha cheia. Deixa eu ver se tá cheio de sopa aqui dentro. Nossa, quanta sopa que tem aí dentro. Batatinha, carninha, macarrão. Que benção, gente. Olha, comeu tudo, graças a Deus. Agora eu que vou colocar pra mim um pouquinho. Um pouquinho não, né? Bastante. Porque eu amo sopa. Quem ama sopa, levanta a mão. Eu. Manda um beijo, então. Manda um beijo. Um beijo, pessoal. Manda um beijo, perfeito. Manda um beijinho. Oi, gente. Bom dia. Hoje é terça-feira. Acabei de fazer aqui uma crepioca pro Felipe. Tô esperando esfriar um pouquinho pra eu dar pra ele. Gente, ele adora. Você gosta, né, filho? É. Gosta? Vamos soprar? Tá. Hum, que gostoso. Tá comendo melancia e agora tá comendo crepioca. Tem gosto de pão de queijo, gente. É um ovo, um pouquinho de sal e umas duas colheres de tapioca. Fica assim, ó. Nem precisa untar a frigideira, porque a tapioca não gruda, né? Fica muito bom. Quem quiser também colocar queijo, queijo Minas, qualquer queijo. Aí fica parecendo pão de queijo de verdade. Mas assim também fica parecendo. Fica muito gostoso, ó. Aí o Felipe adora. Aí eu tirei uns pedacinhos aqui pra poder esfriar, né? E é isso, gente. Bora lá, né? Eu acabei de fazer aqui o meu pão com ovo. E tem alguém aqui também, gente, ó. Tomando um cafezinho da manhã. Tá gostoso, né, filho? Ai, mosquito, sai daqui, mosquito. Sai. Sai, sai, sai. Olha aqui e fala, pessoal, quantos aninhos você tem? Hum? Ai, que lindo. Onde será que ele vai? Onde você foi, filho? O que você tá fazendo? Deixa eu ver. Ah, tu quer que a mamãe senta aí? Mas a mamãe vai tomar café agora. Que dó. Oh, meu Deus. O quê, meu amor? Ai, que dó, amor. Ele foi correndo na sala. Falei, o que será que ele foi fazer? Contigo aqui, tava sentadinho, querendo que eu sento ao ladinho dele. O papai vai sentar aí com você, tá bom? Pode ser o papai? Gente, já tomei meu café, né? Agora, se vocês vão acompanhar, você arrume comigo pra ir na academia. Primeira coisa que eu vou fazer é escovar meus dentes. O Felipe tá aqui fazendo arte. Né, filha? Ah, mas ele desenbolou todo o plástico de lixo aqui. Saco de lixo. Vou escovar o dente, gente. Ninguém merece ficar vendo escovar o dente, né? Então, já que eu volto. Ah, e outra coisa que eu postei lá que eu mostrei pra vocês, né? Eu tô tentando limpar o vaso sanitário lá em cima. Aí eu recebi algumas dicas lá pra falar assim, pra deixar mais tempo agindo, né? Porque eu acho que eu deixei pouco tempo. E aí na hora de lavar, gente, lavar com um bombril, sabe? Se eu ligar com um bombril lá embaixo. E aí vai saindo. Às vezes não sai tudo no mesmo dia, mas toda vez que eu fizer isso, vai saindo aos poucos. Porque às vezes é uma crosta muito tempo que tá lá daquele jeito. Aí demora mais um pouquinho pra sair mesmo, né? Filho? Não, não. Solta aqui o saco de lixo da mamãe. Olha o saco de lixo rosa, gente, do banheiro. Coisa mais fofa. Aí às vezes demora mais um pouquinho mesmo pra eu sair. Mas eu fazendo isso, né? Às vezes vai saindo mais rápido. Então eu vou escovar o meu dente aqui. Ai, achei que tava caindo. E já volto pro próximo passo. Próximo passo, gente. Vou lá no meu rosto com esse sabonete aqui, ó, da Nivea. Eu comprei no shopping, gente. Tá vendo aqui, ó? R$37,90. Mas tinha um monte de produtinhos lá na Black Friday. Aí acho que deu R$15,90. Aí eu pensei comigo, né? Gente, que descontar. Não, filho, não pode. Pensei comigo assim, nossa, que descontar, né? Ganhei meu dia. Fui olhar no site, na internet, tornei esse preço mesmo, R$15,90. Não sei se eles aumentam o preço pra gente achar que a gente tá, tipo, super ganhando, né? Com desconto. Ou se é caro mesmo, assim. R$17,90. Mas o preço dele, que eu vi pelo menos na internet, é R$15,90 mesmo. E eu pensei, meu Deus. Oito pessoas enganadas. Enganada não, hein? Porque eu peguei o preço que tava no site, então... Tá ótimo, né? Hoje eu tivesse pago mais caro. Esse... Esse esfoliante... É um sabonete com... Ele esfolia também, só que bem pouco, sabe, gente? Não é esfoliante muito forte, não. Então pode ser usar todo dia. Vou lavar meu busto aqui, peraí. Foguei. Aí, agora, eu vou passar um creme aqui no meu rosto, gente. Que ele é... Cronos, renovação e energia, 30 a mais. De 30 anos pra cima, né? Então já vou usar. É... Ele é tipo de... Anticinais, eu acho mesmo. Hidratação, né? Creme anticinais, é. Aí eu vou passar ele. Gente, ele é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. E, gente, hoje eu tô inimiga da moda pra ir na academia. Porque eu não queria ir... É... De camiseta, porque tá muito calor. Eu queria ir de... Regata, sim. Ainda mais hoje que eu vou fazer... Acho que é costa, braço, alguma coisa assim. Então eu queria que os meus braços amostram, né? Só que aí só tinha... Eu só tenho essa regata. E mais um com a laranja, mas a laranja é muito feia. Agora eu vou passar pro outro ator, gente. Isso aqui, ó. Aí eu falei assim, agora. Eu queria ir de short, eu não queria ir de calça, né? Queria ir de regata de calça? Sei lá. Aí o único short que combinava era um vermelho. Vinho. Então eu tô de blusa preta, short vinho, tá aí tudo bem. E tô de tênis azul com laranja. Ou seja, nada a ver com nada. Então, é uma academia assim mesmo, né? Todo mundo usa roupa colorida. E, gente, não sei vocês, mas eu não gasto rio de dinheiro pra comprar roupa de academia. Prefiro gastar esse dinheiro com comida e com suplementos, sei lá. Whey, essas coisas. Que gasta, né? E com mensalidade da academia, né? Muito melhor gastar com isso. Do que comprar um monte de roupa, gente. Porque a roupa, de verdade mesmo, claro, a gente se sente bem, né? Com roupa bonita. Mas eu não ligo muito. Então, assim, se eu tiver de uma regata, um short, tá ótimo. Vou pra academia e já é. Gente, agora eu vou passar esse desodorante aqui, ó. Que eu tinha visto no TikTok, uma menina falando que ele era muito cheiroso. Enfim. Aí eu fui procurar no nosso mercado. Na hora que eu vi, eu falei, gente, será que é esse mesmo? Cinco reais. Lá no Unisul, em Paraisópolis, cinco reais. E ele é muito cheiroso. Tem um monte aqui na tampinha. Ele é muito cheiroso, gente. Super cheiroso mesmo. E segura bem o suor, sabe? O cheiro, né? Nossa, gente, ele é muito bom. Muito bom mesmo. A única coisa ruim é que daí você tem que lavar a mão, né? Depois de passar o desodorante. Porque fica com a mão toda encebada. Mas ele é muito cheiroso. O Felipe tá chorando. Alguma coisa aconteceu. Agora eu vou lavar a mão e vou arrumar o cabelo, gente. Não sei se vocês viram aqui no canal. Eu acho que vocês... Não sei se alguém já percebeu. Porque eu só tô parecendo de cabelo amarrado, né? O que, meu amor? O que aconteceu? Mas eu cortei o cabelo, gente. Muito curto, muito mesmo. E aí eu vou arrumar pra ir pra academia. É uma luta. Mas... O cabelo tá muito curto. Outro dia, quando eu tiver... Ai, filha de filha do papai. Quando tiver o cabelo arrumado, certinho, limpo, bonitinho. Eu mostro pra vocês. Agora ele tá sujo, né? Eu ia lavar ele ontem, mas eu só conseguia tomar banho de noite. Aí eu fiquei triste de lavar o cabelo e secar. Por mais, se o cabelo tá minúsculo, eu ia secar rapidinho, né? Mas o Felipe já tava com sono. Aí eu fui deitar junto com ele e falei... Ah, não. Vou tomar um banho rapidinho. Aí amanhã, que hoje é terça, né? O Diogo tá de folga. Aí eu tomo um banho, mas... E lavo o cabelo. Ai, gente, é isso. Agora eu vou mostrar o meu look pra vocês verem, ó. O short e o tênis. E bora pro cabelinho, né? Porque a gente tem que editar esse vídeo pra vocês. E postar aí ainda. Nossa, o Diogo! Tá empinando, Felipe, a moto! Vai, levanta, levanta, vai, vai. Olha, olha. Uhul! Olha, olha só. Nossa, nossa, vamos lá, né? Que lindo. Gente, ontem... Olha pra vocês verem. Tem hora que eu falo pro Felipe falar as coisas e ele não fala. Mas ontem eu soltei aqui uma palavra que eu não queria que ele repetisse. E ele ficou repetindo a noite inteira. Eu achei engraçado. Mas eu não vou ficar falando toda hora pra ele não ficar guardando essa palavra, né? Mas eu tinha colocado... Não sei o que eu tinha feito lá. Eu acho que eu coloquei muita comida no prato. Eu falei, ô burro! Aí o Felipe, ô burro! Ô burro, ele não chama tipo assim, ô louco, né? É, tipo, nossa, meu Deus! Quanta coisa, né? É, não tô chamando... Tem menos que eu só falo burro. É, eu não tô chamando ninguém de burro. Tipo assim, ô burro, quanta comida! Caramba! Nossa, quanta comida! Aí eu falei, ô burro! Aí, ô Felipe, ô burro, ô burro, ô burro! Como que é, Felipe? É bonitinho ele falando. Filho, como que é? Como que é que você falou? Ô burro, como que é? Ai, não vai falar. Só quando eu não quero que ele fale. Ah, joga no lixo pra mamãe lá no banheiro, por favor? É a fralda sua de xixi, credo! Pega pra mamãe e joga no lixo! Eu falei, credo, ele soltou. Mas, gente, é isso. Eu acho que eu já vou finalizando o vídeo por aqui, porque senão... Depois o meu vídeo eu não vou conseguir postar pra vocês hoje ainda, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Obrigado.